Música Bedê, oh,identê, oibê Dendê é de Angola Angola de Dendê Oh,identê, oh,identê É difícil Dendê, oh,identê, oibê Dendê, oh,identê É de Angola, Angola de Dendê Parabéns, quem joga? Vender, o render, o render é de Angola Angola é de Dende, hô simbora Vem ver, Vem ver, Vem ver, Vem ver, Vem ver Vender é de Angola, Angola é de vender 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 Obrigado.